Quais são os melhores carros até 15 mil para o dia a dia? Vem comigo! Salve, 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 tudo bem? Bem-vindo ao canal GT Car Skills, eu sou o Gabriel Teixeira e hoje eu vim inaugurar o novo quadro, o GT Lista. O que é esse GT Lista, Gabriel? É uma lista que eu vou fazer para vocês de carros interessantes para você comprar, de acordo com faixa de preço e também dividir em dois perfis, que é bem interessante. Um perfil geral para quem é mais conservador e um perfil para quem é mais arrojado. Seria mais ou menos como os investimentos, quem quer correr menos riscos e quem quer ter algo melhor, mas correndo mais riscos. Então eu vou dividir nesses dois segmentos para ficar mais interessante. E aproveitando, se você quer uma lista específica, veja aqui nos comentários que eu vou criar essa lista e fazer para vocês. Bom, então hoje a gente vai começar com a lista de até 15 mil de carros para o dia a dia. Pois é, pessoal, a gente sabe que os carros aumentaram bastante, então para ter uns carros relativamente novos, eu mantive nos 15 mil. Mas se vocês quiserem abaixar esse valor, a gente também pode fazer para vocês sem qualquer problema. Então fica com a gente até o final que vai ser bem interessante. Bom, primeiro carro da lista, eu vou começar dos mais velhos até os mais novos. Primeiramente, Palio 2008 1.0 Motor Fire. Você já encontra esse carro aí em torno dos seus 15 mil reais. É um carro super robusto, uma mecânica super simples e eu particularmente gosto bastante. Indico para quem realmente gosta de um carro um pouco mais confortável. Para quem corre muito, eu não indico muito, porque ele não é tão estável. Ele tem uma suspensão muito mais e privilegia muito mais a questão do conforto do que da própria estabilidade. Mas se você quer um carro relativamente confortável pela categoria, melhor você ir nele. Para lembrar que estamos falando, então, para quem tem um perfil mais conservador. Que realmente comprar um carro que não tenha dores de cabeça. A partir daí, então, você encontra também o Mille. Segunda opção, Fiat Uno Mille 2009. Nós temos já esse carro também, que é um carro super robusto. Tem um espaço interno relativo. Não tem conforto nenhum. Se eu ver, o Fiat Uno realmente é um carro bem duro. É um carro, é o pau para toda obra. Realmente você pode usar, você vai achar a peça à vontade. O custo de manutenção dele é muito barato. E é um carro realmente extremamente econômico. Então, realmente, se você quer um carro com essas condições, com essas características, realmente o Uno Mille vai te agregar bastante. Não quer ter dor de cabeça com o carro? Não quer gastar muito? Mesmo que você não tenha muito conforto? Realmente, ele é uma boa opção para você. Outra opção também, temos o Gol 1.0 2009. Esse Gol aí, você vai encontrar nessa faixa, até os seus 15 mil reais. E o mais interessante também, é um carro que não é muito confortável, mas ele foca bastante na dirigibilidade. Não é novidade que os câmbios da Volkswagen são muito bons, principalmente na questão de direção. Sabemos que o câmbio dela, na verdade, é um dos mais acertados que nós temos na categoria. Realmente, é um câmbio bem interessante. Se você privilegiar a dirigibilidade, realmente o Gol pode ser um bom candidato para você. O custo de manutenção é muito baixo, muito baixo também. Então, vai agregar bastante. Tem peças à vontade aí no mercado nesse ano aí. Então, agora, vamos mantendo um 2009 aí. O último de 2009, Ford K. Temos o Ford K também em 1.0. O problema dos casos nessa época é que eram apenas duas portas. Mas é um motor robusto também, já muito conhecido, o famoso ZTEC aí. Então, realmente, é um motor já utilizado a vida inteira aí pela Ford. O motor, realmente, que não tem o que falar, não dá dor de cabeça. A manutenção não é tão barata quanto o Volkswagen e Fiat, mas, mesmo assim, é um carro bom, um carro gostoso de dirigir. É um carro leve e, por isso, ele tem um desempenho bom. Ele, se a gente compara com o Mille, por exemplo, ele acaba sendo mais confortável que o Mille, mas ele gasta um pouco mais. Apesar de ter uma potência maior, ele, no final, acaba não desempenhando também por ser um pouco mais pesado. Mas o Ford K 2010 já está com um design mais interessante. E tem alguns recursos bacanas aí que você encontra, alguns completos, você acha até com ar de direção. Então, é um carro bem interessante aí. Se você pesquisar bem, você pode achar um bom carro. E o último da nossa lista de quem é conservador. Estamos falando de um Celta 2010. É já super conhecido. O Celta é um carro super robusto, resistente a toda a prova para vocês. Também, você pode utilizar o carro tranquilamente, que você não vai ter grandes gastos com manutenção. Peças baratas encontradas em todo o local. Problema. O carro tem um acabamento muito ruim. O carro acaba ficando muito ruidoso com o tempo. Já é um carro um pouco mais confortável do que o Fiat Mille, porém, ele não é tão confortável assim. Estabilidade já é melhor que o Palio também, mas é um carro que dá para você abusar não. A suspensão dele também não é tão boa assim. É um pouco mais baixo, por isso que é um pouco melhor. Mas, desses aí, se você realmente privilegiar a dirigibilidade, fique com o Gol, que vai te agradar mais. Mas, você quer um carro um pouco mais confortável, aí eu sugeria para você tanto o Palio, quanto até o Ford K. Mas, o Palio acaba tendo um pouco mais de espaço, até porque tem a opção de quatro portas. E, se você realmente privilegia muito o custo de manutenção, baixa o custo de tanto revisão quanto consumo de combustível, realmente, o Fiat Mille é o que vai agregar mais para você, que vai mais te fazer feliz. Mas, todos esses carros, sim, são boas compras aí, que, normalmente, se o carro estiver em bom estado, mantê-lo rodando não vai ser um grande problema para você. Poxa, Gabriel, mas esses carros são muito populares. Eu prefiro arriscar um carro um pouco mais completo, mas que a gente sabe que pode ter um problema e outro. O que você me indica? Vamos lá, então. Para você que tem um perfil mais arrojado, vamos às escolhas. Fox 2007, motor 1.0. Por que arrojado, Gabriel? É um carro simples? Sim, mas esse motor a gente sabe que deu muito problema, então, se você acabar pegando um carro que foi muito judiado, questões de lubrificação, realmente foi um sério problema do Fox aí, no começo da vida dele. Então, realmente, é algo que exige você ter bastante cautela quando você comprar esse carro. Então, fique atento, mas você vai ter um carro que tem um espaço interno muito melhor, o consumo de combustível é mais ou menos, mas o espaço é muito amplo e a manutenção também não é muito cara. Então, realmente, é um carro interessante, desde que seja feito um carro, seja comprado o carro com cuidado e, realmente, que tenha se visto que a manutenção foi feita toda em dia e que não tem esse problema ou que o motor já foi retificado, enfim. Comprando um carro em bom estado, você vai ser muito feliz com ele. Segunda opção, muita gente pode até me xingar, falando, pô, Gabriel, como assim um carro desse? Estamos falando do Peugeot 207 com o motor 1.6. Os Peugeot 207, realmente, a série 6 e 7, 200, 300, né, tanto a 6 quanto a 7, realmente não são séries muito boas, carros vieram com alguns problemas. Na verdade, não foi tropicalizado aqui para o Brasil. Mas, com a vantagem, você tem um carro realmente muito completo e você está tendo um carro pagando um bom valor por um carro bem completo. E aí já fica a dica. O ano 2008, prefira os motores 1.6 e não 1.4. Por quê? 1.6 dá menos problema e também é um motor que é utilizado amplamente. Até hoje em dia, basicamente, aí a gente tem nos Peugeots. Então, realmente, é um motor já muito robusto e um motor que já foi muito testado e dá menos problemas. O segredo da Peugeot 207 é você realmente fazer as manutenções preventivas. É um carro que não aceita desaforo. Mas é um carro que, se você fizer as manutenções certinhas, você vai ter bastante conforto e um carro muito bem equipado. Terceiro carro da lista, Cetron e C3. Poxa, Gabriel, outro francês? Ah, não é possível. Pois é, com motor 1.6 também, a mesma powertrain praticamente do Peugeot, porém, uma carro seria um pouco diferente, talvez com um pouco mais de espaço. É um carro que também tem um design bem diferente do Peugeot. Mas também é um carro bom, bem acabado, né, para a categoria. Muita gente achou o carro até bonito e também é um carro confortável de se guiar e muito bem equipado. Se você pegar um carro desse que foi bem cuidado, preferencialmente um câmbio manual, você não vai ter dores de cabeça. Um carro desse aqui, realmente, efeito de manutenção em dia, pode ser uma boa compra. Como eu sempre digo, muita gente tem preconceito com alguns carros, mas esses carros podem se tornar grandes compras, porque, com preconceito, o preço despenca. Ah, mas eu vou gastar mais com manutenção. Tudo bem, mas se eu tiver bem cuidado, esse gasto a mais que eu tenho com manutenção nunca vai chegar ao valor que você pagou ele muito mais barato. Então, sempre fique atento a isso, porque pode ser boas compras, sim. Terceiro lugar, na verdade, quarto lugar, porque o terceiro já foi. Estamos falando, então, agora, de um Clio 2011. Pode chamar, mas por que um Clio ele é arrojado? Na verdade, ele poderia até ser considerado como o mais simples, como o confiável, mas é que o problema do Clio é um pouco ao custo de manutenção. Não é uma manutenção tão barata quanto o Palio, o Gol, o Uno, o Celta, enfim. Mas é um carro muito robusto, um carro muito confiável também e eu indico bastante. Meu irmão, tem um desses, já desde 2007 eu tenho um carro desde zero e realmente o carro se provou muito robusto, bem resistente, realmente é um carro que dá pouca manutenção, desde que você faça manutenção preventiva. Na verdade, pelo que eu sabe, o carro nunca deixou ele na mão. Então, você diz manutenções ali em dia e o carro realmente que ele dura bastante. Mas sim, tem as peças mais caras do que os outros carros aí que nós falamos anteriormente. E o nosso quinto e último carro da lista de arrojados ou décimo aí da nossa lista geral, estamos falando do Jack J3 1.42012. Poxa, Gabriel, carro chinês é brincadeira, né? Pois é, gente, por que eu indico esse carro? Já conversei com muitas pessoas que tiveram esse carro e realmente gostaram. Muita gente critica porque realmente a Jack acabou saindo do Brasil e acabou complicando. Para quem não sabe, na verdade, hoje a montadora Jack não está mais no Brasil, mas sim a empresa que representa eles, que é a SHC. Na verdade, eles estão representando a Jack aqui no Brasil. Nos anos atrás, lá no começo dessa década, da década passada, na verdade, lá para os anos 2010, iam fazer a fábrica lá, enfim, estava se fazendo 2010, 2013, mas acabou não dando certo para alguns problemas aí que é para outro vídeo, a gente pode até comentar. Infelizmente, não deu certo, mas o Jack é um carro bem resistente. Vale lembrar que é um carro muito robusto. Eu, particularmente, gosto bastante da Jack. Para mim, dos chineses, é um dos que tem melhor qualidade construtiva. O problema da Jack não são os carros, mas, infelizmente, o pós-venda, como as coisas ficaram. Eu fui gravar um carro da Jack, fui até a montadora, e algo que eu achei, na verdade, até a concessionária, e algo que eu achei bem interessante. Você acha na concessionária muitos J3, acha muitos carros da Jack, lá atrás, carros que, se você for ver, com mais de 10 anos de uso, e que eles ainda fazem a revisão. Sendo que muitos carros aqui no Brasil, até montadoras mais convencionais, se você levar um carro com 10 anos de uso, e eles não querem mais nem saber do carro. Então, a Jack ainda tem isso daí. Se tem problemas de peça, muitas vezes, você vai precisar importar a Aliexpress, enfim. Mas, como eu mesmo disse, é um carro para quem tem um perfil mais arrojado. Motor 1.4, um motor que desempenha melhor, e você vai ter muito mais itens de série do que os outros. Porém, você está correndo risco maior. Aí, pessoal, como eu sempre digo para vocês, não existe o carro ideal, mas existe o carro que atende melhor às suas necessidades, de acordo com o que você está procurando. Por isso é importante. Pese os dois. Poxa, eu tenho um perfil mais de preferir um carro pé de boi, mas eu tenho garantia que eu não vou ter dor de cabeça. Onde eu quero ter um carro um pouco mais equipado, um carro mais confortável, mas eu prefiro correr um pouco mais risco. Essa decisão só cabe a você. Dessa lista de arrojados, então vamos lá. Se você quer mais conforto, o C3 e o Peugeot são os que vão te agradar mais. Se você quer focar um pouco na questão de economia, tanto de manutenção quanto de combustível, os melhores para você vai ser o Fox e também vai ser o Renault Clio. Já se você quer um pouco mais de tecnologia, vários itens aí, carro bem equipado, realmente para você melhor, é o J3, o 207 ou o C3. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da lista, deixe aqui nos comentários se você concorda com a lista, não, o que você acha e se você acha que algum carro poderia ter entrado na lista, não entrou, qual é esse carro aí, de repente a gente faz uma outra. E também, se você quiser um outro tipo de lista, avisa para a gente, coloca aqui na descrição dos vídeos que a gente vai fazer. Me dá ainda fazer isso para carros de família, enfim, fazer para 15 mil para diversas outras categorias, veículos 4x4, enfim, vai ter uma lista bem grande aí para vocês posserem poderem fazer a escolha de vocês de uma forma mais assertiva também. Tá bom, pessoal? Obrigado por ter ficado, gente, até o final e não se esqueça, vai comprar um desses carros usados? Cuidado para não comprar um carro problemático. Está precisando procurar um desses? Me contrate, manda um e-mail para mim no gtcarschool.com Eu faço a avaliação do carro para você ou eu vou lá e caço o veículo e te entrego o melhor nas condições que você quiser. Não se esqueça de seguir a gente também nas redes sociais gtcarschool, Instagram, Facebook, Kawaii, TikTok, sempre com bastante dicas, vídeos curtos e objetivos para ajudar você. Obrigado, pessoal, ter ficado a gente até aqui. Tamo junto na edificação e na combustão. Valeu! Tchau!